Fui contratado para o Atlético em 1998, não consegui jogar as finais daquele campeonato, o Atlético estava muito bem de atacante, eles me liberaram para terminar a Série A2 lá no Botafogo de Ribeirão e o Gustavo e o Cossito se apresentaram aqui. Logo que eu cheguei aqui em Curitiba, eu comecei aos poucos a ver o quanto era grande o clube. Eu não cheguei com uma contratação bombástica, não tive apresentação, então eu não tinha muita relação com a equipe principal e acabei só ficando na torcida para o Gustavo, que era o único dos três que tinha sido escrito naquelas finais. Bom, ali inicia uma história realmente de amor, porque eu comecei a ver o que era o Atlético, o quanto a torcida era apaixonada, o quanto a equipe era vibrante, o quanto era gostoso jogar nesse clube. Então ali começa a minha vontade de também ser um jogador desse clube. E ali na hora que começam os jogos das finais, a gente consegue ir para o apartamento, que a gente até então morava no CT, a gente começa a torcer todos os jogos, a gente via a emoção da torcida, a gente via, a gente morava no Água Verde, na Brasília e Tiberia, aliás, mas a gente via como o torcedor era apaixonado, como o torcedor queria aquele título de 98. E aí eu me lembro muito bem que a gente está no supermercado e começa a ver os jogos ali na televisão do supermercado ali e já torcendo para o clube, já vendo aquela torcida torcendo, vibrando, apaixonada, querendo incentivar o clube a ganhar aquele título. E eu me lembro bem que quando é campeão, o clube conquista um título aí que não vinha há algum tempo, a gente fala, pô, vamos sair, vamos ver como é que está nas ruas aí, o que está acontecendo. E foi impressionante, porque eu consigo ter ele carro no carro dele, não tinha carro ainda, a gente sai pelas ruas, ele nas sete, o pessoal dentro dos carros, buzinando. Eu nunca tinha sentido uma vibração de torcedor, de realmente uma relação de amor com o clube. E quando a gente está ali dentro do carro, e ninguém nos conhece, né? A gente começa a virar torcedor. Eu lembro que o Cossito, buzinando pra caramba, eu do lado, comecei a comemorar também ali. Como ninguém nos conhecia, ficou gostoso, porque a gente viveu realmente o Atlético de uma maneira que nunca ninguém, nenhum outro jogador, acho que vai viver. Porque a gente viu na essência o que era torcer, o que era vibrar, o que era ter aquela alegria de ter conquistado um título em cima do Curitiba. Então essa história ficou marcada pra mim. Aquilo me deu uma energia, uma vontade de realmente fazer a alegria do torcedor de uma tal forma que quando eu fui campeão paranaense em 2000, no primeiro título paranaense, e aqui, né? Nesse estágio, eu consegui reviver aquilo lá. Falei, nossa, imagina como é que vai estar as ruas, imagina como é que eles vão comemorar. E eu sabia o quanto era gostoso, eu sabia o quanto tinha sido emocionante aquela história. Eu sou o Lucas e eu vivo o furacão. Bom, você vai editando, né, depois, né, porque, né, então... Ah, vou olhar aqui. Isso, aqui.